Oi trailerandos, tudo bem? Eu sou a Diana Eu sou o Ricardo E este é o trailerando por aí E hoje nós vamos fazer o que, Diana? Tofu Tofu, vamos ensinar vocês a fazer tofu Ok? Vem com a gente Aqui eu coloquei duas xícaras de feijão de soja Deixei de molho ontem à noite E cobertinho com água, né? Deixei de molho E agora nós vamos pegar esse feijão escorridinho E vamos bater no liquidificador Com um tanto de água Mais ou menos um litro, tá? Duas xícaras de feijão de soja Com mais ou menos um litro de água Vamos bater Muito bem, obtida a massa Nós vamos pegar essa fralda E vamos coar Fralda? É, uma fralda de bebê mesmo, normal Essa aí parece que é usada por um bebê Não, essa cor aqui é porque eu já coi várias vezes o tofu E ela vai ficando manchada E a gente não pode lavar ela com sabão Pra não ficar com gosto depois Então a gente só enxaga ela na água O melhor possível E ela vai ficando manchadinha Quando ela estiver muito ruim A gente substitui ela, tá? Mas... Isso aí não é muito ruim Não Eita, que nojo Inclusive a gente ferve ela Pra tirar todo o gosto Desinfetar, etc, tá? Perfeitamente Agora nós vamos passar isso aqui Pra uma panela E vamos coar esse leite de soja Eu molhei um pouquinho a fralda Pra não absorver tanto o leite Vamos colocar aqui em cima da peneira Então peraí, mostra que tem uma peneira Ah, tem a peneira E a panela Certo Então Vamos colocar aqui E vamos coar o leite Só vai tirando todo o líquido Esse líquido é que vai virar o tofu Entre começar a fazer e poder comer Quanto tempo era? Entre Umas três horas Daqui três horas Tá bom pra comer? Sim Caraca, velho Dá pra fazer pras visitas Se você tiver as visitas malucas Que comem essa agororoba, né? Diz aí, Diana O que que dá Dá pra usar esse leite de soja Pra fazer Pra beber também? Quem gosta? Dá pra usar Mas ele tem que ser mais diluído Colocar mais água Isso Tem que colocar mais água Ele tem que ser fervido, tá? Não pode ser cru assim A gente vai ferver ele também Aqui pra fazer o queijo Mas Pra fazer o queijo Ele é mais concentrado E pra beber A gente ferve ele com mais água E saboriza ele com essência de baunilha Alguma coisa assim Porque o gosto assim Cru assim Ele não é muito gostoso, né? Mesmo os que a gente compra São aromatizados, né? E aí a diluição você vai vendo pelo gosto É Colocaria o que? Mais um litro de água? Pelo menos mais um litro de água Um litro, litro e meio? É Aqui como vocês podem observar Sobrou A Diana ainda usou um pouquinho mais de água Pra dar a última lavada Então aqui deve ter quase um litro e meio No final, né? Isso E bem grosso Parece realmente um leite de fazenda Na pescunda E agora o próximo passo Vai pro fogo Pra ferver Isso Quanto tempo? Ah, até começar a ferver Quando ele começar a ferver Começar a fazer as bolinhas A gente vai jogar o coagulante Mas aí eu vou mostrar pra vocês já já A hora que começar a ferver o nosso leite Nós vamos jogar o coagulante Pra coagular o nosso tofu Nós vamos usar Aqui Cloreto de magnésio Tá? Isso dá pra comprar em qualquer farmácia Também chamado de sal amargo Tá? Então vocês procurem sal amargo na farmácia Então aqui nós vamos colocar Duas colherinhas de De café, de chá, sei lá Dentro do De chá Nossa colher Colher de chá Duas colheres de chá Dentro de um pouquinho de água Pra dissolver Também dá pra usar limão Pra coagular Tá? O limão tem que usar umas Cinco, seis colherinhas de chá Pra fazer o mesmo efeito Tá? Sem diluir na água ou diluir na água? Não, o limão pode jogar direto O sal, como ele é granulado É melhor dissolver um pouquinho na água Tá? Então a gente dissolve aqui Quando começar a ferver Nós vamos jogar Tem que ficar de olho Porque é igual o leite, né? É, ele sobe e ferve mesmo Então a gente fica mexendo aqui Pra não Não pegar no fundo e não subir Na hora de jogar desliga? Na hora de jogar desliga Bom, o bichinho tá começando a ferver agora, né? Agora nós vamos jogar o nosso coagulante Nós vamos jogar aqui, ó Dar uma mexidinha E desligar o fogo A mexidinha é só pra Ele Entrar em contato com todo o tofo Agora a gente deixa ele paradinho Já começa a coagular na hora É, na hora Ó Já começou Deixa ele uns dez minutinhos aí Já deve ficar bom Então lá Dez, quinze minutos depois Tudo coalhado Qual é o próximo passo? Separadinho, ó Agora nós vamos separar aqui, ó Pegar essa parte aqui Que é o tofu, propriamente dito E separar dessa água É... Existem Algumas formas que a gente pode fazer isso A primeira É só jogar na peneira Tirar um pouco da água Aí a gente consegue fazer uma ricota Dá pra temperar Tipo ricota, né? Ricota de tofu É... Temperar ela pra passar no pão E A outra forma A gente pega Um potinho qualquer de plástico Esse aqui, ó Eu fiz uns buraquinhos Com preguinho quente Um garfinho quente Qualquer coisa quente Ele faz uns buraquinhos aqui E aí eu vou deixar ele aqui dentro Aí ele vai ficar nessa forma Do potinho Retangularzinha Pra gente poder cortar depois E consumir como... Aí ele fica com uma textura de queijo Cortável Isso Que nem os tofu que a gente costuma comprar no supermercado E você vai fazer qual, agora? Eu vou fazer aqui Vou encher E o que sobrar Eu vou fazer uma ricotinha temperada Então aqui a gente já põe, ó Aí vai apertando já Tirando o excesso de água E o resto ele vai escorrer com pezinho E agora a gente vai deixar ele Mais ou menos uma hora Eu vou pôr um pezinho aqui E deixar ele pingando Daqui uma hora a gente põe ele na geladeira E quando tiver geladinho Já dá pra ser consumido Aqui eu vou colocar um salzinho com ervas Que aí já fica com gostinho melhor Tem um pouquinho de... Erva seca? É Ervas secas Na verdade você pode temperar com o que você quiser, né? Se você gostar de páprica Você põe páprica Se você gostar de orégano Pode pôr orégano Pimenta Dá pra pôr o que você quiser Se você quiser mais neutro Põe só um pouquinho de sal E... Aí tudo certo A gente vai dar uma mexidinha aqui E deixar ele descansando agora Com o pezinho Que ele vai... Vai aglomerar aqui E vai sair mais um pouquinho de água Então eu vou botar aqui um outro potinho Pra ele fazer o peso E botar um... Vidrinho de palmito aqui Pode ser uma lata de qualquer coisa E ele vai fazendo o pezinho aqui O que sobrou aqui Eu vou só peneirar aqui E depois fazer um patezinho aqui Muito bem, pessoal Depois de mais ou menos uma hora Uma hora e meia Pra vocês deixarem ele pingando Eu tirei já o pezinho daqui, né? Soltei Nós vamos tirar um pouquinho aqui com a faca Pra soltar as beiradinhas E... Vamos lá Tá aqui o nosso... Uau Lindo tofuzinho Eu deixei ele, essa uma hora Na geladeira Pra... Pra ele ficar mais durinho, tá? Agora a gente pode Cortar aqui Os pedaços Fritar Usar normalmente Olha Que massinha bonitinha O que que dá pra fazer? Como é que frita? Só... É só cortar a fatia E... Fritar no óleo Ou pode empanar Também fica gostoso Empanado Com... Passar no ovo Depois na farinha de rosca Ou comer assim mesmo No pão também Dá pra comer E o outro que... Bom... Não foi prensado Que vai fazer o... O outro que não foi prensado É esse daqui, ó Ele ficou Nessa forminha de ricota, né? E agora nós vamos Fazer um temperinho pra ele Pra usar pra passar no pão Se você for do tipo light Pode usar assim mesmo Agora se você preferir Uma coisa mais cremosa Pode jogar um pouco de maionese Ou um pouco de creme de leite Pra dar uma liga aqui Eu vou pôr um pouco de maionese Espero que vocês tenham gostado Clica no joinha Se vocês gostaram Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Ajuda o canal a crescer E ativa o sininho Pra receber os nossos novos vídeos Até o próximo vídeo Tchau Tchau